Todos nós temos coisas em casa que já não usamos ou precisamos. Muitas vezes o que para nós não serve é aquilo que alguém procura. Com o OLX é fácil vender e fazer algum dinheiro extra. Veja como é simples inserir um anúncio. Aceda a www.olx.pt e clique no botão Anunciar e Vender Grátis. Preencha o título. Aqui vou colocar Cadeirão Vintage Anos 70 Padrão Azul. Selecione a categoria Móveis, Casa e Jardim e a subcategoria é Móveis. Clique no tipo de anúncio, Vende-se e defina o preço. Agora descreva o artigo no texto. Cadeirão Vintage em muito bom estado. Estoufo azul com algum desgaste do tempo. E dimensões. Entrego em mão. Neste caso vou colocar o supermercado em passe de árvores. Adicione as fotos do artigo e preencha a localização. Adicione o seu e-mail e telefone. Poderá ocultar o contacto telefónico retirando-o na checkbox. Por fim, reveja o anúncio e clique em Publicar anúncio. Depois é só aguardar a validação do anúncio pela equipa do OLX, responder ao contacto dos compradores e fechar negócio. Boas vendas com o OLX! se inscreva no canal. Às TVes. Até para mais. 될as com o meu nossoars. Verdadeção.